Música As consultas estavam mais espaçadas, curtas E nenhum acompanhante podia entrar O parto se aproximava e mais inseguranças do que deviam estavam na minha cabeça Máscara, álcool em gel, isolamento social, nada disso era esperado numa gestação Eu me preparei pra tudo, pra cada fase, pra cada trimestre Preparei a casa, me preparei pro parto, menos pra isso Esse é o momento que eu gostaria muito de compartilhar com a minha família Com os meus amigos Mas eu me vi só em casa Eu e meu bebê Meu bebê e eu E o Bruce, claro Que participou muito de perto ali comigo Me acompanhando em cada dormida no sofá Eu aproveitei pra dormir muito com ele É um sono muito gostoso, o sono da gestação Música O chá de fraldas, que tava todo planejado, né? Por quem ama decoração, cancelado O enxoval, tive que comprar todo online E, enfim, meu maior medo era passar pelo momento do parto sozinha Porque pouco se sabia sobre tudo isso Música 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 Teve um negócio Que na última semana de gestação Eu fui até o hospital, onde seria o parto Passei pela triagem sozinha Fiz os exames, a consulta Tudo sozinha E me bateu um pressentimento Muito diferente, assim E eu quis sair dali E talvez repensar tudo que a gente tinha planejado pro parto Máscara, álcool em gel Testes Mil procedimentos E o medo de ter o meu bebê longe do Pablo Me assombrava, sabe? Tudo Todo aquele parto romantizado É aquilo que a gente pensa, né? Do seu parceiro de vida ali te dando força Te apoiando Do bebê nascendo Vindo pro seu colo E a foto em família Aquela primeira foto em família Com todo mundo sorrindo pra foto Isso foi se distanciando Da minha realidade Nesse novo normal Que gostoso A Liz nasceu em junho Na fase mais crítica Até então Mas eu tive uma hora maravilhosa Eu segui aquele meu pressentimento Três dias antes do parto A gente mudou de hospital Consegui uma equipe maravilhosa Humanizada E foi tudo assim Da forma que a gente tinha pensado Claro que com segurança Tocando a playlist que a gente tinha feito Com todo carinho Pra esse momento E foi muito especial Foi muito emocionante Poder pegar ela Assim pela primeira vez Nos braços E... E sentir que um pouco A gente se distanciou De tudo que estava acontecendo Pelo menos naquele momento O Pablo acompanhou tudo Inclusive cortou O cordão umbilical Que nos unia E nós três Ficamos o tempo todo juntos Até a alta da maternidade Oh darlin', darlin', stand by me Won't you stand by me Just as long as you stand Stand by me What the sky that you look upon Should travel and fall At the mountain And trouble To the... E foi muito estranho A gente não receber visita No hospital É... Eu tinha imaginado A nossa família Fazendo... Bagunça no hospital Falando alto As enfermeiras passando No corredor Chamando atenção Porque eles não paravam De falar que a Lisa Era a bebê mais linda Que eles já tinham visto E... Deixa eu continuar E mesmo também depois Chegar em casa E... Não ter ali Todo o apoio Toda a rede necessária Foi muito difícil Assim Ver os nossos amigos Que conseguiram até ver A Lisa da varanda Foi muito... Muito legal isso A gente foi se adaptando E... Pra falar a verdade Até que Apesar de tudo A gente se virou Muito bem Sozinhos No primeiro mês E aí Só depois de um mês Que os nossos pais Conheceram a Lisa Oi mãe Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá a Lisa? Como é que ela dormiu? Dormiu bem? As ligações em vídeo Era a forma Que a gente mais se sentia De alguma forma ali Abraçados Ao mesmo tempo Que essas chamadas Renovavam as nossas energias A saudade também Apertava muito A saudade ainda aperta Um ano depois E a Lisa não conhece ainda Quase ninguém Da nossa família E foi assim Que o nosso apartamento Virou o nosso mundinho O nosso mundo de aconchego E o lugar em que a gente Pôde se reconhecer Como família Nós quatro O nosso mundo de aconchego Eu acho que o nosso mundo de aconchego E o nosso mundo de aconchego Um ano depois Eu acho que o nosso mundo de aconchego